Fui desafiado por 24 dos maiores youtubers do Brasil E o meu objetivo vai ser cumprir os 24 desafios em 24 horas Geraldão, vocês sabem que a minha maior felicidade é vir aqui te mandar desafios pra você cumprir E o meu desafio vai ser você acordar de pijama do jeito que você estiver e pular na piscina, tá? Não pode pensar muito não, acordou do jeito que você tá, você vai lá e pula dentro da piscina Galera, acabei de acordar, são 6h25 da manhã Até parece que eu vou fazer esse desafio, eu não vou pular na piscina de jeito nenhum Geraldinho, o desafio que eu tenho pra você é dar uma cabeçada no ovo cru Se estiver podre é melhor, hein? Fala, Geraldinho, aqui é o João Caetano, olha só, direto de Las Vegas pra fazer um desafio pra você Meu irmão, eu quero que você dê 50 reais pra primeira pessoa que você encontrar Ou se você quiser, manda no meu pix aí que eu tô precisando, tá? A primeira pessoa que passar na minha frente, eu vou dar esses 50 reais pra... Larissa, eu chego cedo hoje Ah, gravação, né? Já vim preparar algumas coisas Tá, toma O que é isso? Pra você 50 reais pra mim? Sim Você nunca faz isso? Parece até mentira, mas eu não vou perguntar muito, não vai que eu fico sem, obrigada Muito bem, eu sou o Lucas e o Enaldinho, eu te desafio a virar 30 figurinhas do álbum do Lucas Neto no tapão E aí, Enaldinho, aceita o desafio? Lucas Neto, desafio aceito e aqui estão todos os pacotinhos de figurinhas do seu álbum E eu confesso que esse desafio vai ser fácil pra mim Caramba, mano, as figurinhas são maiores e tem um card especial também Mas enfim, eu vou bater apenas nas figurinhas Aqui estão então as 30 figurinhas e eu só tenho uma chance pra virar tudo 3, 2, 1... Desafio completo Desafio do balão da sorte O desafio é o seguinte, eu quero que você enche um balão de água e depois coloque várias outras camadas de balões E cada um vai ter uma chance de furar o balão sem se molhar Eu quero ver quem que vai ser azarado e que vai estourar nele Temos aqui então o nosso balão com várias camadas e eu chamei o Thiago e o Luiz pra fazer esse desafio comigo Ai meu Deus, é o começo Eu tô com muito medo Vai de lado Não foi de mim Calma Isso, isso, um só Nossa senhora, eu vou sentir Hello, hello Fala aí pessoal, fala aí Naldinho, beleza? Olha só Naldinho, o meu desafio pra ti é o seguinte Eu quero ver tu fazer um milkshake com 10 comidas diferentes que você encontra na sua geladeira E praticamente provar ele, né? Eu espero que fique bom e se não ficar, tá lascado, tá feito o desafio Flakes power, você me paga Vamos começar com o leite, que todo milkshake precisa de um pouquinho de leite, né? Vamos botar um pouquinho de ketchup também Leite condensado Vamos jogar também uma mortadela e uma fatia de queijo E ó, um pouquinho de cenoura Isso aqui eu acho que é feijoada, que eu peguei na geladeira, né? Vamos Outro ingrediente que não pode faltar, que é o sorvete Um pouquinho também de atum E pra fechar, uma pimenta Nossa, olha esse cheiro, mano Vamos ver a consistência, duvido Duas palavras No Jô É uma das piores coisas que eu já tomei na minha vida E aí, seus maloca, que é o muçulmano E eu tenho um desafio pra ti, Hinaldinho Tô aqui completando o meu álbum da Copa do Mundo E vou fazer um desafio aqui De tu rimar três palavras no tema da Copa do Mundo A primeira é Catar A segunda é Copa E a terceira é Laib O mascote da Copa Será que ele consegue, rapaziada? Tamo junto, Hinaldinho? Então o desafio que me fizeram agora é fazer uma rima, né? Eu sou o Hinaldinho, parceiro, vou te falar Daqui uns dias tem a Copa e eu vou lá pro Catar E agora eu falo pra vocês, parceiro, comendo um kibe Pra finalizar, um abraço para o Laib Nossa, que coisa horrível Eu não sei, irmã Seguinte, eu sou o Renato Garcia Seguinte, é que você enche a sua mão de cola Sabe aquelas colas mesmo? E cumprimenta alguém aí Posso assistir, viu? Chama! Vou colocar então bastante cola assim Fala, Luizinho, beleza, mano? E aí, mano? Que isso, Hinaldo? Mano, eu tenho um campeonato de tapão Como que eu vou fazer pra bater tapão agora, mano? Aqui é o Dudu! E a Carol! E o nosso desafio é você colorir o desenho usando apenas três cores Mas não é tão simples assim Você precisa estar vendado pra escolher as cores E não vale espiar, hein? Esse aqui é o desenho que eu vou colorir E eu vou me vendar agora pra poder escolher as cores que eu vou colorir ele Deixa eu ver A primeira cor que eu vou pegar vai ser essa aqui A segunda cor vai ser essa E por fim eu vou pegar agora essa cor aqui Sem ver eu peguei um rosa, um azul e um laranja Pra poder colorir um Hulk Não vai ter nada a ver, mas vamos ver o que vai sair Como o Hulk é verde e não tem verde pra fazer o corpo dele Eu vou fazer o corpo dele de azul Vai ficar um pouco estranho, mano Ainda mais que é um azul escuro que eu peguei Olha isso, mano do céu Vai ficar horroroso Acabou que esse azul que eu usei pra colorir o Hulk não ficou tão estranho Ele é um azul meio que marinho Então ficou parecendo um pouquinho de verde Não ficou tão estranho quanto eu pensei E pra calça, mano, eu vou mandar o rosa Porque o short do Hulk geralmente é roxo Então o rosa vai combinar um pouquinho mais Short já finalizado E agora pra fechar eu vou fazer alguns detalhes aqui Do próprio short mesmo de laranja Como vocês podem ver E o cabelo, mano, eu também vou fazer de laranja Que eu não tenho preto pra fazer o cabelo original do Hulk Desenho finalizado E não ficou muito com a cara do Hulk Mas eu cumpri o desafio, vai Fala, Heraldo, meu brother Eu estou aqui, sim Eu, Painezeiro Estou aqui só para te mandar um desafio De montar uma torre de copos vermelhos vendada Oh, my God, sim Copos vermelhos e venda A partir de agora eu não tô vendo nada Mas eu vou sentindo aqui, ó Ó, calma Aqui Calma Aqui Aqui E Aqui Ah, mano, caiu Calma Consegui Fala, Renaldinho Eu fiquei sabendo que você tá fazendo um vídeo de desafios E também reparei que você comprou um carro novo muito bonito Mas soltou um toque especial Que é o toque da colmeia, né O meu desafio pra você é escrever colmeia De canetinha permanente na sua nova porta Valeu, Renaldão É nóis Eu não acredito que eu vou fazer isso Mas aqui tá a canetinha Ó Colmeia Desenho pronto Eu espero de coração que com polimento Eu consiga tirar isso da minha porte E aí, Renaldinho Como é que você tá, meu mano? Eu desafio você a rasgar uma figurinha lendária Pode ser qualquer uma Tamo junto Já que eu vou ter que rasgar uma figurinha lendária Eu decidi fazer uma coisa pra deixar ainda mais interessante Essas aqui são todas as lendárias que eu separei Incluindo a figurinha do Neymar de ouro Eu vou virar todas elas de cabeça pra baixo e embaralhar E vou pedir pra alguém tirar na sorte A figurinha que a pessoa escolher Eu vou rasgar independente de qual for Já embaralhei as figurinhas e eu chamei o Thiago pra escolher É essa aqui Essa? Senti que é essa Mano, antes de eu embaralhar Aqui tava o Neymar Mas depois que embaralhei Ainda bem que tava uma figurinha da Moez ali Bordô Ai, meu coração Ai, meu coração Fala aí, Hinaldinho Aqui é o Robin Hood E eu tô aqui porque eu quero ver você fazendo uma trollagem Mas não comigo Eu quero ver você fazendo uma trollagem Com os inscritos Beleza, eu preciso então trollar os inscritos Já sei exatamente o que eu vou É sério? Vocês realmente acharam que o vídeo foi pausado? Toda vez vocês caem nessa trollagem, mano Pelo amor de Deus Fala, Hinaldinho Aqui quem tá falando é o Brancoala Tô passando por aqui pra te desafiar, hein Eu te desafio a tomar um banho de espuma Duvido você fazer isso Vamos então tomar esse banho de espuma Consegui Rinaldinho, te desafio a pegar um balão E estourar na primeira pessoa que passar na sua frente Pra esse desafio ficar ainda melhor Eu vou encher o balão com água Vamos encher bem esse balão com água aqui A primeira pessoa que passar por essa porta Vai ser a pessoa que eu vou molhar com esse balão de água E pra não falar que eu vi quem passou Eu vou ficar em cima desse banquinho Pra estourar por cima dela Rinaldo Meu Deus Eu não pensei que ia ser uma arena De jeito nenhum Ah, nem Saco Fala, Hinaldinho Aqui é o Lipão E se liga Eu te desafio a comer um prato de macarrão Debaixo da água Vamos lá então Eu vou comer o macarrão debaixo d'água Ô, Finaldinho, tudo bom? Aqui é o Jojinato E eu duvido Duvido você depilar o braço com cera quente Boa sorte A cena já tá aqui, meus amigos Olha só meu braço Como é que ele é muito peludo Ai, meu Deus do céu Calcola bem Ai, meu Deus do céu Já foi Já foi Ai, ai Acho que vai doer, viu, pessoal? Mas ainda bem que eu não vou sentir nada Um Dois Meu Deus do céu Vai Calma Vai Calma Daqui pra cá Tá Um Dois Três E quatro Nossa, mano Agora foi, né? Mano, olha o tanto de pelo que ficou aqui Olha isso, cara Ai Rinaldinho, eu te desafio a colocar a maior quantidade de chiclete Na sua boca Já tô com vários chicletes aqui E vamos ver quantos que eu vou conseguir colocar de uma vez só na minha boca Primeiro Um Dois Três Quatro Cinco Três Sete Oito Nove Fala nove Nove Onze Treze Quatorze Dezessete Vinte É coisa demais Vamos tentar pelo menos trinta 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 e dois Trinta e três Trinta e nove Quarenta Quarenta e um Cabe mais um? Eu desafio você encostar em uma cobra por dez segundos Sim, nem um segundo a mais, nem um segundo a menos Fechou? Não vou mentir pra vocês que pra fazer esse desafio eu tô com um pouquinho de medo Mas eu chamei aqui o Thiago que cês já conhecem, né Thiagão? Trouxe aqui uma piton ball Uma espécie criada para estimação Risco nenhum, tá? Mas fica aquela adrenalina Não deixa de ser uma cobra E o Reinaldinho tá aqui já meio com medo Vamos ver se ele vai aguentar Ai meu Deus Conta Tô segurando Dez Nove Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Um Desafio completo Pra falar a verdade eu não tenho medo de cobra Esse desafio foi fácil demais Olha Reinaldinho, beleza? Aqui é o Scorpio Ó, eu tenho o desafio Faça um brigadeiro pra você comer e se deliciar E um outro você vai colocar um dente de alho dentro Pra hora que a pessoa morder Ela sentir aquele gostinho ruim E daí depois você vai dar pra Aninha ou pro Biel Desafio tá na mesa Agora é só aceitar Scorpio do céu, mano Minha namorada vai ficar muito bolada Ou gostar Porque ela curte alho Olha tá aqui o brigadeiro também Vamos então pegar um pouquinho aqui do brigadeiro E aí a gente enrola em um dentinho de alho assim, ó Ai meu Deus do céu Olha isso, gente Não dá nem pra ver que tem um alho dentro E eu vou fazer mais alguns agora Pra ela não desconfiar Fiz um brigadeiro pra você, linda Ai, obrigada, amor Receitinha? É Só que assim, eu só não tinha granulado Mas acho que ficou muito bom Acho que tá bem bonito Inclusive tô impressionada que eu sei que fez Hum Hum O que é isso, meu bem? Muito alho, meu filho, hein, Renaldo? De alho? Um quinojo, velho Ai Chocou um brigadinho Um quinojo, Renaldo Não, sacanagem isso aí Olha, Renaldinho, beleza? Aqui é o Geleia E o meu desafio pra você É encher a cama da sua mãe De papel higiênico A minha mãe deu uma saída Olha, temos o quarto dela inteiro Pra gente fazer essa trollagem Isso aqui vai deixar a minha mãe ainda mais bolada, mano Peguei todos os papéis higiênicos dela Pra poder fazer essa trollagem A ideia, mano, é fazer tipo assim, ó Joga aqui Passou Joga ali Ó Passou também Acabei com todos os papéis higiênicos Que tinham na minha casa E esse aqui foi o resultado, gente Olha isso Que isso? Que isso? Eu saio pra pegar o lanche e volto Minha cama tá assim? Ah, não, Renaldinho Palhaçada Começou com as trollagens de novo? Fala, Renaldinho Que é o Rezende E, ó O meu desafio pra você É que eu quero que você trolle a Aninha Falando que você quer terminar com ela Vamos ver se você consegue Calma Ah, sim Gente, eu vou chamar minha namorada E vou inventar alguma história Falando que nosso namor tá dando errado Que não tá mais tão legal E terminar com ela Pra ver o que ela vai falar Então, shh, shh Aninha Oi Aninha Vem cá Tava precisando conversar com você Eu tava subindo os vídeos Você sabe, né Que a gente já namora há muito tempo E a gente Tem uma história muito bonita juntos Só que, sei lá Depois que A gente começou a trabalhar juntos Você ficou gravando na minha casa A gente não começou a dar tão certo Como a gente dava antes, sabe A gente começou a brigar Por bobeira E discutir por coisa nada a ver Vai doer Falar isso Mas eu quero terminar com você Como assim? É Do nada? Não, não é do nada, meu bem É uma progressão, né As coisas foram acontecendo Mas como assim progressão? Hoje o manifesto tava de boa Não, de boa nada, meu bem A gente tava ali fora Mas o manifesto tava tranquilo Fingindo Fingindo De boa a gente não tava Como assim, Renaldo? É É isso aí Do nada Não é do nada, meu bem Não é do nada Não, então tá terminando comigo então Cinco anos de história Pra terminar uma corrida É Vou pegar minhas coisas E não volto mais também Gente, eu acho que ela ficou muito bolada E eu vou lá atrás dela Vai, Renaldinho! Primeiramente Você vai encher sua boca de farinha Aí você vai chegar na sua mãe E vai contar uma piada ruim pra ela Pra que na hora que você começar a falar Tá ligado? Tamo junto! Aqui tá o saco de farofa, gente Deixa eu pegar aqui uma colher assim Ah Hum Pônei! Renaldinho! Pera, conhece a piada do pônei ou não? Não quero conhecer Olha o que você fez aqui Pô, nem eu Vai limpar Não? Não Depois de fazer todos esses desafios De todos esses youtubers Eu acho que eu posso encer... É o gato galáctico? Pera Fala, Renaldinho! Beleza? Aqui quem fala é o gato galáctico E olha só Eu trouxe aqui um desafio pra você fazer Que eu acho muito difícil que você faça Eu desafio você a comer uma pizza de iogurte É Uma pizza com iogurte Quero só ver Valeu, maninho! Tamo junto e tchau! É, eu tava praticamente encerrando o vídeo Quando eu recebo essa ligação Com mais um desafio do gato galáctico Como hoje eu tô topando todos os desafios Vamos lá fazer essa pizza Aqui então tá a pizza E aqui tá o iogurte Eu não acredito que eu vou fazer isso Pizza de iogurte E é dessa forma nojenta Que eu encerro o vídeo de hoje Se você gostou Deixa seu like e se inscreve no canal Porque agora eu vou comer essa pizza aqui E aí 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 A CIDADE NO BRASIL